A verdade vem à tona... Doroteia que destruiu a minha vida de novo. E Carlão encara a fúria de Doroteia. Desculpe. Você não merecia isso. Não! Eu não desculpo! Você acha que é simples assim? Você me prometeu dois meses? Me traiu no primeiro? Você acha que é simples assim? Você vai me pedir desculpa como se você tivesse quebrado um vaso? Pecado Mortal